Um dia o Juninho me parou de novo, a gente veio aqui pro estúdio, trocamos uma ideia e ele apresentou, falou, cara, acredito mais no projeto de vocês, cara, mas eu acho que falta um projeto massa, sabe? De repente se a gente gravasse um DVD, tá muito bem a parte autoral da dupla, a dupla tá muito bem falada no meio aí. Acabamos que fechamos mesmo com o Juninho e vambora. Teve uma oportunidade de apresentar o material pra um empresário, um outro empresário daqui da cidade, que é o Alexandre Mello, do Clube Cowboy. Começamos a caminhar com o DVD, pô, aí já estamos resumindo, estamos falando de oito anos de carreira. Tem uma música no nosso DVD que tem um refrão, assim, muito pegajoso, assim. No dia que a gente gravou a gente já sentiu a energia dela, uma energia foda, porque o pessoal já cantou, já fez coreografia lá na hora, né? Ai, 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 ai. Saudade tá doendo, tá demais. Foi um DVD, assim, surreal mesmo. Então a gente conseguiu unir desde um repertório bacana a uma equipe excelente, sabe? Um escritório top gerindo a carreira da dupla, fazendo a gestão da carreira da dupla. E a gente conseguiu desenvolver um repertório fodástico Aí a gente conseguiu trazer o Bruno e o Marrone Meu sonho é conhecer o Bruno E de repente eu me vi lá na casa do Bruno Com o Bruno elogiando o nosso trabalho Cantando a moda de minha autoria E quando eu vi que não, eu já consegui estreitar um laço com ele A gente conseguiu estreitar um laço com ele ali E trazer ele para o DVD Essa música é uma música que quando a gente escreveu ela Depois que logo que eu gravei a guia dela Eu senti uma energia muito boa nela E já imaginei o cara cantando com a gente essa moda E ele até cantou no DVD E para mim é uma das melhores músicas do nosso projeto É a música que leva o nome do projeto Sem contraindicação E ficou do caramba É muito boa essa música, presta atenção É da saudade que não passa Nem com essa brava Tá com uma garrafa no meu peito Que hoje esqueça Essa saudade que não passa Nem com essa brava Em caso de amor frustrado Procure o boteco do lado É da saudade que não passa Nem com essa brava Tá com uma garrafa no meu peito Que hoje esqueça Essa saudade que não passa Nem com essa brava Em caso de amor frustrado Procure o boteco do lado Maiara e Maraíza A gente teve a participação de Maiara e Maraíza Na nossa DVD Daí tem o Jados e Jadson Que também foi um dos primeiros artistas A acreditar no meu trabalho como autoral Foi o Henrique Juliano, Henrique Diego e Jados e Jados Os três primeiros artistas a gravaram em músicas minhas Aí teve o Gustavo também Que cantou com a gente Que a gente teve um contato mais próximo dele Tem uma música no DVD Engraçado demais A gente teve uma surpresa muito mais que especial E onde foi um dos momentos mais emocionantes do DVD A gente não sabia, ninguém sabia A galera não sabia A banda não sabia Ninguém mesmo sabia E essa música A música já era muito boa E quando os caras chegaram pra cantar com a gente Ficou melhor ainda Muito emocionante Foi bem emocionante A gente tá falando de Henrique e Juliano Que são dois amigos nossos Demais Que sempre fizeram muita coisa Pro Diego Vitor Hugo Daí os caras vieram e cantaram assim com a gente Tchau Esse coração tá na linha de tiro e o algo não aguenta O batom vermelho com vestido preto aí cê me arrebenta Já tava te esquecendo É covardia o que cê tá fazendo Esse coração tá na linha de tiro e você nunca erra Só com seu sorriso já ganhou a guerra Aí soltou do céu Aí soltou do céu Tá avançando demais Diego e Vitor Hugo Chegou no dia os caras apareceram lá de surpresa O público não sabia O panda não sabia E é uma coisa que a gente No DVD dá pra você ver A gente ficou super emocionado Todo mundo É Por isso que são dois caras Que a gente deve muito É São esses dois Henrique e Juliano Ajudou muito E ajuda muito a gente Pensa O primeiro DVD Com participação de Henrique e Juliano Maera, Maraíza, Jada, Jada, Bruno Marrone E Gustavo Lima, cara É tipo assim Foi um DVD pra chegar mesmo A gente conseguiu gravar Conseguiu o empresário E a gente conseguiu uma gravadora Que é a Sony Music Então o DVD vai sair pela Sony Music Tá um puta trabalho Vale a pena conferir Show de bola O repertório impecável E tem muita coisa boa Garanto que vai surpreender muita gente aí esse DVD Diego e Vitor Hugo Sem contraindicação Vitor Hugo Vitor Hugo Vitor Hugo Vitor Hugo